fala aí pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você quiser aprender a deixar o seu terminal dessa forma aqui então eu sugiro que você fique comigo até o final desse vídeo mas antes de mais nada eu quero falar que eu acabei de lançar um treinamento completo para a certificação lp linux essentials e se você tiver interesse os links estão aqui na descrição esse curso foi feito para pessoas que estão chegando no linux agora ou que já tem um conhecimento de linux mas não sabem trabalhar muito bem na linha de comando tá e bom pra você deixar o terminal dessa forma primeiro você vai precisar instalar o zsh se você não viu meu vídeo de instalação do zsh clica no card que vai aparecer aqui em cima e faz o processo de instalação para depois você partir para a configuração do ou mais sh então o que que é o mais sh ele é basicamente um plugin pro z shell ou zsh ao qual você pode mudar o front end ou seja a parte gráfica do terminal e você também pode adicionar outros plugins como é o caso da integração com o jit então se você programa e coloca seus programas lá no jit hub é muito interessante você ter esse tipo de extensão e tem diversas outras e você pode personalizar conforme o seu gosto que é mais interessante e antes de começar o vídeo também deixe seu like e comentário comente que uma sugestão de vídeo que eu tô lendo todas as sugestões e fazendo uma listinha e vou começar a fazer esses vídeos conforme as necessidades de vocês tá então é muito importante que você deixe aqui um comentário ative o sininho porque senão o youtube não vai mandar um recado pra você quando lançar um novo vídeo e participe das redes sociais está tem o telegram facebook e instagram então vamos para a prática agora beleza pessoal então pra você configurar o plugin do ou mais sh como eu já falei anteriormente você precisa dos sh instalado se você não viu meu vídeo de instalação veja que vai estar em algum lugar ou nos links ou na descrição ou num card em algum lugar beleza então seguinte tô com os sh instalado quero instalar o mais sh que que eu vou fazer você vai colocar no google e ou mais sh download você vai acessar o site do mais sh ou mais e ponto sh beleza logo quando você entra no site ele já tem aqui ó está o mais sh now pelo curr ou pelo w get então você precisa de um dos dois instalado tá outra coisa que a gente está lá é o jit porque é que ele vai clonar os repositórios né você pode ver que ele roda e o cantal vai baixar o script script vai baixar umas paradas lá do gente ram tá então você precisa do jit instalado então sudo ap tem está o jit ou e um está o jit ou da sei lá pacman menos s jit então instala e pelo repositório da sua distribuição finalizado esse processo se já tem um jeito está lá então o que você faz vem aqui no w get copia esse comando aqui ó sh menos e tal e cola aqui contra o shift c a contra o c e contra o shift v para colar se você não viu meu vídeo de atalhos no terminal veja esse vídeo também que vai te ajudar bastante beleza começou a colar aqui o repositório agora é tranquilo vai pedir uma senha aqui tá coloquei minha senha já mudou totalmente o terminal ó pode ver que ele já tá aqui ó com uma paradinha totalmente diferente né e é o seguinte ele cria e modifica o arquivo ponto zsh rc você pode ver aqui no começo do arquivo ó ele exporta variáveis sh com o ponto mais sh tá então ele já modifica a variável ambiente aqui a gente define o tema que a gente quer utilizar no nosso ou mais sh tá e aqui a gente pode colocar os plugins então por exemplo ele já tem integração com o jit por padrão é deixa eu te mostrar eu vou criar um diretório aqui scripts ah tá já tenho scripts então vou entrar aqui no scripts deixa eu ver se tem alguma coisa não tem nada eu vou dar um jit init ó você pode ver que ele entrou na branch master e já ficou aqui com o padrão do jit então se eu sair do diretório de que tem um jit ele volta para o padrão normal tá dentro aqui do site dos sh você tem aqui uma parte que é somente temas então se você clicar aqui abrir você vai ver milhares e milhares e milhares de temas disponíveis e você pode escolher qualquer um que você quer utilizar por exemplo no equipamento estava utilizando esse aqui ó agnoster então como que você altera esse tema você vem aqui aqui dá um viar e se você não sabe trabalhar no editor de texto viar e tem um vídeo aí no canal também viser se hrc você vai vir aqui na no tema rob russell no caso que é o que tá utilizando agora e você vai alterar isso aqui para agnoster eu salvei o arquivo tá e agora eu vou fechar o meu terminal fechar aqui tudo vou abrir aqui de novo agora vou iniciar os sh e olha só o que aconteceu ele mudou o padrão mas você pode ver aqui deixa eu tentar dar um zoom aqui você pode ver que ele ficou com esses dígitos estranhos isso porque porque tem algumas extensões que a gente tem que estar lá né você pode ver que o agnoster ele utiliza esse simbolozinhos aqui ó esse símbolo não vem por padrão no terminal então que a gente precisa instalar ó pode ver que ele fala aqui ó está on of the patched vim para lá em fontes blá 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 tá isso também é mostrado no central aqui do dos sh então deixa eu entrar aqui rob russell então você tem aqui ó por exemplo é basic installation tem as instruções de instalação isso aqui tá no logit hub do mais sh tá mostra que como habilitar os plugins e quando ele fala do agnoster que ele fala aqui embaixo note many times require styling powerline fonts deixa eu abrir esse link aqui powerline fontes é basicamente um pacote que traz esses símbolos tá então ele mostra que como que você pode instalar em qualquer distribuição e no nosso caso apt get install fontes powerline então vou copiar isso aqui eu vou colar aqui sudo apt install fontes powerline tem e diminuir aqui e vamos ver que vai acontecer beleza terminou de instalar mas não resolveu porque não resolveu que eu preciso abrir de novo então ó vou abrir aqui vou iniciar os sh ó já resolveu aquele problema ali vamos entrar no cd scripts aqui ó que apareceu aqui tá na master master branch então já resolveu esse problema dos símbolos se eu entrar aqui no usuário root ele ainda tá utilizando o bash certo então preciso que iniciar os sh e aí que eu preciso configurar de novo para o usuário root também também tá beleza tô no site aqui vou copiar de novo wget e vou rodar o mesmo comando para o usuário root tá você vai ver que vai aparecer algumas coisas diferentes e vai colar o diretório e vai terminar a instalação e que eu vou fazer eu já vou alterar o tema aqui e vou colocar o tema do agnoster por que é porque ele vai colocar alguns símbolos diferentes para o usuário root salvei vou dar um source que eu usei esse h direto ó alterou o que acontece você pode ver que o root ele fica com esse trovãozinho porque ele tá no usuário root né lembra que no best aparece aquela hashtag quando tá com super usuário usuário normal fica lá com outro símbolo tá então nesse caso aqui com esse novo tema você tá com o usuário root ele fica o trovãozinho sem o usuário root ele ficou com sem o trovãozinho fica normal tá beleza galera então nosso o mais sh já está configurado é muito simples é só fazer o download do script executar ele ele já cria todos os arquivos de configuração você só tem que gerenciar os temas e os plugins que você quer utilizar então os temas você só vai vir aqui em themes no site dos sh e vai ter que milhares de temas e vai escolher o que você quer utilizar e aí é só alterar no arquivo de configuração pontos sh rc se você quiser alterar os plugins adicionar mais plugins você pode vir aqui ou mais sh plugins no google e entrar aqui na primeira parte ele já vai abrir uma página só de plugins então você pode explorar que tem milhares e milhares de plugins explica o que cada um faz por exemplo tá vou pegar aqui como exemplo o plugin sudo olha que ele diz aqui ask twice put sudo in front of the curing command ou seja eu tô digitando um comando se eu pressionar ask ask ele coloca sudo na frente isso é um dos plugins do o mais sh então o que eu faço eu pego simplesmente o nome desse plugin que é sudo eu vou aqui no zsh rc ó e eu vou aqui em plugins em plugins eu só coloco o nome do plugin baixo então sudo beleza que eu faço dom source no zsh para ele atualizar a seção atual e agora eu já tenho o plugin ativado então olha só vou digitar apt install sei lá firefox e aí eu esqueci de colocar o sudo que eu faço pressiono ask duas vezes ó colocou o sudo na frente né então é esse tipo de plugin que o mais sh atrás para facilitar o desenvolvimento é muito utilizado por programadores porque você tem plugin que por exemplo a trabalhar com a ws com bauer com bril tem também de npm se não me engano tem de npm então assim ó tem uma infinidade você pode escolher e é só ir adicionando na lista o que é muito fácil tá beleza pessoal então se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário comente sugestões de vídeo e não esqueça de verificar meus cursos de shell script e lpn no que você sente um grande abraço e falou